A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tu precisas de novo nascer Para o mundo morrer E abraçar a cruz Atenta pra Jesus A verdadeira luz Que sangue derramou Pra te salvar Não olhes para trás Escute a sua voz Ele que chama e está A te esperar Eu já me decidi Seguir ao meu Jesus Pois Ele é o caminho Que a vida nos conduz Quando tudo aqui findar No céu irei morar Se queres vem comigo Na glória a vida Eu já me decidi A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amigo Quem é o homem para contender com Deus Que o criou e o tempo estabeleceu Para que viva sobre este mundo Amigo Amigo Porque procuras o pecado a cada dia Te entregando totalmente a orgia Deus tudo vê e duramente cobrará CIDADE NO BRASIL Não sabes o dia e a hora Que este mundo vencerás Céu ou inferno Qual caminho escolherás Enquanto a vida Tu poderás decidir Te aconselho Te aconselho Te aconselho Deixe o pecado Deixe o mundo Deixe o mundo Para trás Vem pra Jesus Que é caminho É vida É paz É a salvação Que tu deves adquirir Amigo Amigo Não te espelhes na condição social Pois ao morreres Daqui nada levarás Só os teus feitos Estes te acompanharão Se estás em Cristo As tuas obras serão o teu galardão Mas sem Jesus Como as falhas queimarão Com Jesus tens vida Sem Jesus Condenação Não sabes O dia e a hora Que este mundo Descerás Céu ou inferno Qual caminho escolherás Enquanto a vida Tu poderás decidir Te aconselho Deixe o pecado Desce o mundo Para trás Vem pra Jesus Que é caminho É vida É paz É a salvação Que tu deves adquirir Eu fiz Jesus Eu fiz Jesus Morrendo em meu lugar Eu fiz Jesus Morrendo em meu lugar Subindo Subindo ao calvário Para os meus pecados Perdoar Eu morrer Eu fiz Jesus Eu fiz Jesus Amar Eu fiz Jesus Amar Eu fiz Jesus Amar Amar Me desamparaste Naquele vil momento A natureza protestou Quanto crente é perseguido Quanto sofre por Jesus Nosso alvo é a vitória Temos que andar na luz Muito mais sofreu o mestre Pendurado no atroz Mas saiu vitorioso E hoje está no céu de luz Te louvo a Deus Nestas horas de amargura Pois sei que não estou só Eu sou falho, eu sou pó Mas teu amor me ajuda Te louvo, ó Deus Eu te amo, meu Jesus Meu desejo é te servir Andar bem juntinho a ti E levar a minha luz Às vezes o desalento Vem tirar a minha paz Tua palavra me alimento Canto e o mal se desfaz Uma voa atravessando Vou no barco com Jesus Quando as ondas se levantam A sua voz me conduz Te louvo, ó Deus Te louvo, ó Deus Nestas horas de amargura Pois sei que não estou só Eu sou falho, eu sou pó Mas teu amor me ajuda Te louvo, ó Deus Eu te amo, meu Jesus Meu desejo é te servir Andar bem juntinho a ti E levar a minha cruz Que louvo, ó Deus Os sinais dos fins dos tempos Mostram que Jesus virá A fome, a peste, a guerra O mundo está a assolar Homens cruéis Atentam contra o semelhante O vício e a prostituição É seu prazer Sobre a ação do anticristo Eles vivem E não desejam ao Senhor Obedecer Mas Jesus irá Mas Jesus irá Buscar o povo O ser E anda segundo a sua palavra E as leis da carne não obedecer Acorda Acorda tu que dormes Jesus está a te chamar Desperta enquanto é tempo Ele quer tua alma salvar Treina a palavra Ela é fiel e verdadeira Transforma o homem E o leva para o céu Ela é a chave Ela é a chave Que foi Entregue a Pedro Se podes crer Tu verás a glória de Deus Meu Jesus Irá Buscar o povo E anda segundo a sua palavra E as leis da carne não obedecer Príncipe da paz Rosa de Saron Lírio dos vales Estrela da manhã Santo de Israel Poderoso rei Glórias te daremos Para sempre Amém Só tu és Deus Meu Deus E outro Deus Não há Não há Quem possa A ti Meu Deus Se igualar E Deus E o poder E a força Em tua mão Está Sei Que aqui Estás Entre o povo Teu Santo Santo és Cordeiro de Deus Perdoe Perdoa-nos Senhor Riquezas e glórias vêm diante de Ti Porque o poder e a força em Tua mão está Só Tu és Deus, meu Deus, e outro Deus não há Não há quem possa Te, meu Deus, igualar Riquezas e glórias vêm diante de Ti Porque o poder e a força em Tua mão está Só Tu és Deus, meu Deus, e outro Deus não há Sente, irmão, esta presença gloriosa aqui Clama, Deus, e sente o gozo Tua alma invade Clama, irmão, deixa Tuas lágrimas Ele enxuga Seu amor derruba os montes e nos faz amar Ó Santa presença do Espírito de Deus Penetrando os corações, nos enchendo de paz Grande Rei, maravilhoso é Te servir Este glorioso prazer sentir Tua presença nos satisfaz Deixe, irmão, as Tuas mágoas e abre o coração Nosso Deus, afasta a dor e nossa aflição Meu irmão, enche o Teu falso e deixa transbordar Deixa o Rei da glória em Tua vida operar Ó Santa presença do Espírito de Deus Penetrando os corações, nos enchendo de paz Grande Rei, maravilhoso é Te servir Este glorioso prazer sentir Tua presença nos satisfaz Eu sou grato ao meu Senhor O Senhor, dedico a Ele, a minha vida A minha alma tão sedenta Nele encontrou guarida Tenho brilho, tenho paz Tenho gozo e alegria Jesus me pôs no abrisco E sarou minhas feridas Foi Deus quem me fez assim Todo o meu ser modificou Quebrou os trilhões da morte Quebrou os trilhões da morte E a minha alma escapou Sou livre do suco do mal Perdenço ao meu Criador Que o seu sangue Quebrou o seu sangue Quebrou o seu sangue e me deu vida No oleiro a maçã Ele me deu vida E o seu sangue E o seu sangue Que o seu sangue E o seu sangue E a minha alma escapou Sou livre do jugudo no ar Perdeu-se ao meu Criador E com seu sangue me deu vida Anifrou-me do meu tentador Foi Deus quem me fez assim Todo o meu ser modificou Quebrou os trilhões da morte E a minha alma escapou Sou livre do jugudo no ar Quando Jesus aqui viveu O seu amor nos demonstrou Sendo luz de vida A cegos deu vista A morte os ressuscitou Se tu podes crer Ele é o fã da vida O verbo de Deus A verdade escrita A palavra bendita Que estamos a oferecer Ele tem poder Pra te transformar É bastante crer E se arrepender Deixar o pecado Esse triste farro A te aprisionar Sem demorar Sem demorar Deus Irás perecer Nas chamas de inferno Pra sempre sofrer Mas ainda é tempo De deixar o mundo E com Cristo viver Sai do perigo Aceita Cristo Ele te estende a mão Vem Sem demora Chegou a hora Ele é a solução Cristo é a luz do mundo Que João testificou É o cordeiro que Deus Ao mundo enviou Com seu amor tão forte Ele venceu a morte E salvação nos otorgou Se tu podes crer Ele é o fã da vida O verbo de Deus A verdade escrita A palavra bendita Que estamos a oferecer Ele tem poder Pra te transformar É bastante crer E se arrepender Deixar o pecado Esse triste farro A te aprisionar Sem demora Deus Irás perecer Nas chamas de inferno Pra sempre sofrer Mas ainda é tempo Mas ainda é tempo De deixar o mundo E com Cristo viver Sai do perigo Aceita Cristo Ele te estende a mão Vem Vem Sem demora Chegou a hora Ele é a solução Vem 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 Obrigado.